Olha, hoje é dia do nosso quadro Saúde no Ar. Vamos falar de saúde ocular, celebrado em 10 de julho, ontem, o Dia Mundial da Saúde Ocular, alerta para a prevenção diagnóstico precoce das doenças oculares. Os problemas oculares podem ocorrer em todos os tipos de pessoas, sobretudo em idosos, que devido ao processo de envelhecimento, passam por alterações na visão, resultante de fatores naturais ou não. Catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade são algumas das doenças que mais acometem a saúde ocular da população idosa. E é o diagnóstico precoce que evita o desenvolvimento de problemas na visão. Sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o médico oftalmologista Vitor Cortizo. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar desse assunto. Olha, eu preciso dizer que eu estou em falta com essa consulta ao oftalmologista. Eu sou míope e eu preciso retornar logo, logo. E é um assunto muito importante. Muito se fala nas redes sociais a respeito do uso de lentes, esse cuidado que a pessoa precisa ter, dessas doenças também que podem ser diagnosticadas ainda na juventude para que não evoluam para uma velhice, não é isso? E é um assunto que bate a porta das pessoas. No mais, precisa ter esse cuidado extra com a visão? Sim, a visão fornece para a gente 90% das informações do ambiente. Então, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, nossa interação social. Imagina aí um idoso que tem um problema na visão grave. As suas relações entre os familiares, as suas relações sociais, que estão altamente impactadas. É verdade. Alguns hábitos ao longo do dia que podem prejudicar a nossa visão? Coçar os olhos, por exemplo. Quando a gente tem uma coceira muito forte, a gente fica fazendo uma fricção constante, isso se repete ao longo das semanas e meses, isso pode causar um dano à visão. Uma doença chamada ceratocone, que tem um impacto visual grande. Outro hábito, por exemplo, os pacientes que cuidam mal das lentes de contato, não trocam, não higienizam os estojos, não usam o antibacteriano adequado, isso faz com que tenha um risco de uma ferida na córnea, uma úlcera de córnea, e isso gera uma infecção grave, pode levar à perda da visão. Nas redes sociais, viralizou recentemente, o discurso, um relato de uma pessoa que usa lentes de contato, e ela disse que foi acometida por uma amebaceria, que danificou a córnea dela, e ela acabou perdendo a visão de um olho específico. Isso acontece realmente, e não é raro. Sim. A cantameba, ele é um organismo, um micro-organismo que, às vezes, está na piscina, na água da piscina. E, por exemplo, pacientes usuários de lentes de contato, e que usam a lente de contato, que caem na piscina, estão ali tomando banho de piscina, ela pode infectar a sua lente de contato, e numa micro-lesão, por causa do uso da lente de contato, ela infectar em um micro-organismo muito difícil de você combater. É realmente um dos quadros muito graves que a gente pode ter na oftalmologia. Doutor, como detectar essa lesão? A pessoa sente algum sintoma diante disso, ou não? Bom, o principal sintoma é sensação de areia, de corpo estranho, com o uso da lente de contato. A lente de contato não é para causar desconforto. Toda vez que você está com a lente de contato e tem um desconforto, o olho irritado constantemente, com a sensação de areia, esse é um sinal de alerta. Ou que sua lente de contato está muito antiga, ou que tem depósito de proteína na lente de contato, enfim, que você está fazendo uso inadequado da lente. Esse momento é o momento de você fazer a troca da lente, e se isso persistir, procurar o seu oftalmologista. É importante ter esse cuidado. Com relação à miopia, eu acredito que seja um dos problemas de saúde que mais acomete a população também. Sim, a miopia, o olho é maior, e com isso você não tem um bom foco à distância. E a gente sabe que esse estímulo da miopia ocorre ainda na infância. Então, hoje, com o uso excessivo de telas, de celulares, de tablets, a gente tem crianças que estão desenvolvendo uma miopia progressiva, e isso vai ter um grande impacto na população no futuro. Hoje já é possível, através do uso de colírios, tentar reduzir essa progressão. Então, a oftalmopediatria evoluiu muito nessa área. Doutor, que cuidados eu posso ter com os olhos ao longo do dia? Ao longo do dia, é muito comum que a gente tenha a sensação de olho seco por causa da exposição ao ar-condicionado, exposição ambiental. E o uso de lubrificantes alivia muito esses sintomas. Outro cuidado é não usar a mão suja para passar os olhos ou para a área dos olhos. A gente tem que estar sempre com as mãos limpas. Às vezes é comum que a gente encontre pacientes em pós-operatório usando lenços de pano para enxugar a lágrima. E isso é inadequado. O lenço de pano é um objeto que está infectado, contaminado. Então, o uso de lenços descartáveis, usou ou limpo ou jogou fora, é o mais adequado. Que bacana. Doutor, as telas. Olha, eu estou com uma aqui, outra ali, tem a TV. Realmente isso pega hoje e pesa quando se fala em cuidado com a visão. Esse dia a dia ali conectado. Sim, o uso frequente de telas não só estimula que a gente evapore a lágrima, porque a gente pisca menos, então o olho fica mais aberto e isso evapora a lágrima e dá o olho seco. O uso de telas excessivas também pode causar um cansaço, porque você faz um esforço visual muito constante. Em geral, as pessoas hoje ficam horas e horas e horas com o uso de tela. Então, isso pode dar um cansaço ao fetaludíaco, dor de cabeça, sonolência. Além disso, a tela emite uma luz no espectro azul. Essa luz no espectro azul, ela diminui a produção do hormônio do sono, a melatonina. Então, tem um alto impacto na qualidade do sono desse indivíduo. A pessoa começa a ter insônia, vai dormir cada vez mais tarde, um sono irregular, não reparador. E hoje a gente sabe que o sono é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde. Doutor, diante de qualquer dificuldade, tem que procurar um médico? Sim, sem dúvida. Existem várias doenças que elas começam com sintomas muito discretos e que podem progredir e você pode parar todo esse processo logo no início, né? Na terceira idade, a saída ao médico tem que ser ainda mais comum, mais constante. É. Na terceira idade, essa visita tem que ser rotineira, pelo menos uma vez ao ano, justamente para você fazer a prevenção daqueles sintomas e de doenças que estão provocando, dando a visão. Doutor, agradeço demais a sua presença aqui dentro do nosso estúdio do Piauí no Ar. Você é sempre bem-vindo a voltar diante desse assunto, de outros. É claro, né, que você vai vir mais vezes ao nosso novo estúdio do Piauí no Ar. Obrigada, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Obrigada novamente, lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram e também no YouTube da TV Antena 10.